Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 87 do Rural Ventures. Para quem não conhece Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, CVBs, todas as corporações que estão aprendendo e inovando no agronegócio. Que eu repito sempre aqui, né, Kira Gartan? O motor propulsor da nossa economia. E aí, tudo bem? Tudo ótimo e você? Bom demais. Aqui nos bastidores gravando, trazendo mais gente para conversar. Quase chegando no final do ano. Quase chegando no final do ano, correndo aqui para fazer os podcasts, para deixar a gaveta, para a gente poder curtir um pouco a família também. E hoje nós vamos trazer um cara aqui que é bem inserido no ecossistema de inovação, do agro, né? A gente vai ter uma visão um pouco diferente, porque ele está dentro de um cooperativo, mas ele tem visão para muitas tecnologias novas, né? Que chega no ecossistema deles, inovação. Então vai ser bem interessante esse papo. É uma corporação que bebe água limpa, né? Vamos dizer assim, né? Ricardo Campo, obrigado por estar aqui com a gente. Ricardo Campo, pessoal, ele é coordenador de inovação da Raizem e gestor do Pulse Hub, que fica lá em Piracicaba. Todo mundo já deve ter conhecido ou passado na frente. Quem não conheceu, por favor, vamos falar com o Ricardo aqui e visitar lá. Obrigado pela sua participação com a gente, Ricardo. Que isso, eu que agradeço o convite e uma satisfação estar aqui com vocês, nessa arena de conteúdo. Obrigado. Muito bom poder partilhar um pouquinho da nossa visão e fazer parte aí desse empreendimento serial, né? Mais de 80 episódios. Então já é um legado super relevante aí para o conteúdo de quem está empreendendo, quem está inserido no segmento. Já passamos o Vale de Morte, né? Olha aí. 40 episódios, né? 40 episódios, né? Bom, eu acho que o... Como a gente fala, o grande propósito, né, Ricardo, a gente está fazendo isso aqui, lógico, a gente conhece muito, a gente aprende todo episódio, mas a ideia é compartilhar um pouco da visão de todo mundo, dos empreendedores também que passam por aqui, que trazem inovação, o que eles sofrem, o que eles passam para criar alguns produtos que hoje estão sendo utilizados. E do lado da cor das corporações, das empresas, mostrar um pouquinho de como que é a visão de validação, de teste, de como que entra, de como que você se conecta com essas startups que a gente sabe que é um negócio totalmente diferente. E também, porque não conheci essas pessoas que são responsáveis pela essa área de inovação das corporações, como que eles lidam com a velha economia, que o Kieran diz, né? É, você tem que gerenciar esse relacionamento entre o corporate e o startups, né? Então, é uma conexão muito diferente. É uma conexão não só etária, mas uma conexão de visão e de planejamento futuro, porque todo mundo vai acabar olhando para esse negócio em algum momento, né? Mas antes da gente entrar na raiz, no Pulse, vamos entender aqui quem que é Ricardo e como que ele chegou até aqui como coordenador de inovação dentro do Pulse Hub, tomando conta dessa conexão, como a gente diz, né? Muito bom. Primeiro eu vou fazer um capítulo à parte, né? Eu cheguei até aqui hoje usando etanol. Um combustível do futuro. A raiz entra aí mirando para a transição energética, olhando o futuro da energia, então não seria diferente. Meu carro é Flex, mas faço aí a bandeira do etanol, e do etanol de segunda geração também, que é uma tecnologia exclusiva da companhia. Mas a minha história em particular começa aí mais ou menos no agro, há quase 15 anos atrás. Eu tive a grata oportunidade de fazer parte do time de marketing do DCM Tortuga. Hoje é DCM Firme Neck. Uma empresa que é referência em pecuária, né? E tem uma atuação nacional em América Latina. E ali eu fiz parte de um time suportando equipe de vendas, equipe técnica. Mas você não é agrônomo, né? Você... Me passo bem, né? De maneira empírica. Adquiri muito conhecimento, né? Sempre brinco que o meu brand name ajuda, Ricardo Campo. Então, não atua, acho que é bem para o setor correto. Mas ali eu tive chance de fazer o meu kick-off, vamos dizer assim, para o agronegócio, atuando como pecuária. E tendo dimensão do que era o agronegócio. Aqui na Faria Lima, inclusive, já naquela época. E ali eu tive o conhecimento dessa realidade intensa. E que demanda profissionais que queiram também seguir nesse legado, né? Então, foi uma mudança interessante de percepção. Fiquei um tempo ali, fiz um 360 nas áreas de comunicação, fazendo relacionamento com produtores, dias de campo, visita à fábrica, feiras de pecuária. Que é algo muito legal, né? Que a gente vê a realidade do produtor, né? E o pecuarista é uma pessoa tradicional, mas que investe muito do seu tempo em novas tecnologias também. Na época, a gente já via isso e estimulava aquilo. Depois dessa escola, eu tive o convite para fazer parte do Rabobank, que é uma instituição financeira global. E aqui no Brasil, exclusivamente para o setor agroindustrial. E ali eu tive uma outra dimensão. Saindo da pecuária, indo para a agricultura e para a produção pecuária como um todo. Antes, dentro e depois da porteira. Brasil e fora. E ali eu tinha o desafio, dentro do time de comunicação, de suportar um programa direcionado para sucessores. Que é o programa AgroLíderes, conduzido pela consultoria de Rural Banking. E contava ali com algumas experiências imersivas. No Brasil e fora. E ali carimbou, literalmente, meu passaporte, porque eu não tinha ido nem para o Paraguai. Eu tive a chance, então, de conhecer oito países, com grupos de produtores. Eram filhos, sobrinhos, ou quem estava na linha de sucessão de seus negócios. Focado principalmente em workshops de administração ou de gestão financeira. Mas também tendo a oportunidade de conhecer outras culturas agrícolas. E locais que eram referência em tecnologia. Acho que daí veio o encontro de conhecer outros ecossistemas. E dois satélites, quando se chocam, as órbitas ficam diferentes. Então, foi o meu caso que fui bebendo da fonte desses outros ecossistemas, como Austrália, Holanda. É uma escola em inovação. Estive no Texas, estive no Chile, estive na Colômbia vendo café e rosas. Estive em Rondonópolis, em Jatai, no Cerrado Mineiro. Então, foi aí um overview do que estava acontecendo fora do país também. E coincidentemente, naquela época, aconteceu o deal da Monsanto, na época, hoje vai adquirindo a Climate Field View. Então, foi algo que foi notório. E começou a gerar um burburinho de que havia a possibilidade de um movimento aqui no Brasil também. Eu falei, olha, tem aqui uma oportunidade. E aí, nesse período, eu acabei recebendo o convite para compor o time de inovação da Raiz. e, num primeiro momento, assumi a parte de Community Management do Pulse Hub. Então, eu tenho uma expertise em marketing, em comunicação. Consigo lidar com pessoas, que é um fator importante para quem quer lidar com tecnologia e com validação. Pessoas, processos e tecnologia. E olho no olho faz diferença. Então, o meu balcão era um hub, era um co-working. Então, a gente teve a oportunidade de começar ali uma ativação de eventos, workshops, meetups, tudo isso que retroalimenta o nosso pipe também. E depois de um ano, praticamente, do modelo do hub, que atendia naquela época só a unidade de produção agrícola e de parques de bioenergia, a gente chama ali de EAB, o modelo se expandiu para toda a companhia. Então, também foi um projeto que teve um início, bem suportado pela liderança da companhia, que se expandiu hoje com atuação em todas as frentes e todas as business leaders da empresa. Então, de lá para cá, a gente teve chance de fazer parte de um time multidisciplinar. O nosso portfólio de empresas parceiras, que são as startups que têm um vínculo conosco, saiu de 7 para 58 empresas. A gente também teve a oportunidade de criar uma esteira para a experimentação, mas se for falar mais em detalhes um pouquinho, então, no final, essa trajetória não para aqui. O Ricardo Curioso também está estudando um pouco do tema de rastrabilidade, terminando o mestrado na Exalc, que é ali do lado. Então, não podia perder a oportunidade também de fechar um pouco desse ciclo e aproveitar o que o ecossistema nos oferece. Muito legal. Então, essa trajetória começou tudo lá atrás falando com a nova geração que provavelmente vai usar toda essa tecnologia que está passando pela gente aqui. Pois é, é importante esse ponto porque o agro é um setor tradicional. A gente sabe das dificuldades geracionais, mas a gente sabe que existe uma cooperação dentro de grupos produtores ou de cooperativas. Mas, de fato, quem vai suceder, o legado, é importante que já tenha uma abertura ao que é novo. Seja num processo, seja num modelo de gestão e novas tecnologias. E o risco de adotar algo novo passa por uma mudança cultural também. Então, como você fala, o jeito de pensar, o tal do mindset. E não é fácil arriscar na produção agropecuária. Quem joga uma semente na lavoura não sabe as condições climáticas, de preço, de condição de mercado, o que vai acontecer de instabilidade ao longo do ano na economia ou qualquer cenário de revés, de super safra em outro país, ou de qualquer... Câmbio. Exatamente. Exatamente. Então, eu diria que eles são os exemplos de empreendedores e empreendedoras. Tem muita mulher de fibra aí no campo também. Mas, de fato, os jovens são um excelente canal para a gente poder iniciar essas provocações. mas, a gente também tem que contar com a experiência e com a sabedoria de quem já está há muita geração e sabe também implementar. E como foi esse mudança? Você estava morando em São Paulo, mudou para Priscava, né? Quando você entrou no Raizem. Sim. Então, foi esse... Você é de São Paulo ou você nasceu aqui? Sim, nasci aqui do lado, na Vila Madalena. Ah, legal. Depois tive uma temporada na região do ABC e depois fui morar na Zona Leste. Fiz um tour na cidade ao longo da minha estadia aqui. Fiquei praticamente 30 anos em São Paulo e me mudei para Priscava. Foi esse... Já faz 5 anos. 5 anos. Foi uma transição programada, bem discutida com a família. Uma decisão conjunta com a minha esposa e hoje com o meu filho. Mas foi uma escolha acertada. Hoje eu não me arrependo. E é muito bom saber que existe oportunidade em cidades que são polos agrícolas que tem aí chance de acolher pessoas que queiram desbravar esse cenário. Seja em Agtech, seja na área corporativa, seja na área de produção. Priscava aqui do lado, mas se fosse qualquer outro desafio em outra cidade também, acho que seria uma mudança natural pelo fato de eu já estar há um certo tempo nesse setor. E faz diferença a gente estar próximo à produção. Então, quem empreende, inclusive com recado, tem que sujar a bota. Então, olhar a produção em loco faz a diferença, conversar com quem está ali. Então, no nosso caso, a gente está muito próximo da área produtiva, seja da área da raiz ou da área de fornecedores de cana. Então, foi muito legal e Priscava é uma delícia. Ajuda também o fato de que é uma cidade que tem uma estrutura muito boa e a gente fica muito feliz de ter mudado num momento que estava sendo formatado um ecossistema também. Ainda está, obviamente, mas eu até brinco que, olha, ali era mato, hoje já é um novo hub. Então, a gente tem uma densidade hoje de players, de agentes que estão ali e que se complementam. a figura de investidores, a própria universidade ali no epicentro. Não estamos distantes da Unicamp, ali de Campinas, que conta com o sistema também super relevante. Então, foi muito legal. Mas fui de malicuia e fiz essa mudança aí. Foi uma aposta muito boa e fico feliz que tenha dado certo. Legal. E, Ricardo, deixa eu resgatar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Então, como você, como é coordenador de inovação digital da Raizem e gestor do Pussyhub e você acabou de falar que vocês saíram de sete validações de startup para 58, é isso, né? Uhum. Como que funciona a sua atuação dentro da conexão entre hub, Raizem e essas startups? Quem sabe que esse é o famoso Open Innovation, né? Que funciona. Mas é interessante a gente entrar no detalhe de cada corporação para ver como que funciona esse fluxo de entrada dessa startup. Perfeito. essa validação do produto porque eu acho que é uma dúvida recorrente de várias pessoas que querem até implementar o Open Innovation dentro da companhia como fazer isso de uma forma sutil para que essa startup entre e faça o seu teste e se por acaso der certo vai continuar dentro do roadmap da implementação ou caso contrário qual que é o modelo de saída e depois a gente entra um pouquinho mais no modelo do Pussyhub. Ótimo. Vou fazer só uma pontuação. Nós temos um modelo de startups parceiras que fazem parte do nosso portfólio. De 7 eu fui para 58. Ah, legal. Hoje a gente já tem uma conta de mais de 100 projetos pilotos e desses 40 a gente conseguiu efetivar em contratações. Ah, então é melhor ainda. Então a gente vai falar de um roadmap de implementação muito maior. É isso aí. Legal. Mas qual que é o nosso desafio, né? Então hoje atuamos aí dentro de uma equipe dedicada à inovação aberta apoiando aí as decisões e linhas estratégicas da companhia. Lembrando que a Raiz é uma empresa integrada de energia, né? Ela tem uma cultura bem sólida, um ecossistema integrado porque a gente tem negócios do campo ao posto. Então é um ecossistema dentro do ecossistema. Vou explorar um pouquinho desse ponto aqui também com vocês. E é uma empresa que investe em tecnologias avançadas. Então olhando todo esse contexto a gente consegue no final do dia ajudar a implementar tecnologias mas dar uma atração dentro de um volume produtivo muito grande. Se a gente for considerar os nossos parques de bioenergia que são as nossas usinas hoje são 30 em operação. Em área produtiva considerando a área própria de terceiros mais de um milhão de hectares de lavoura. Então é muito campo de prova de experimentação e sem falar de outras áreas como terminais de combustível e postos da marca Shell. Então hoje o nosso time trabalha tanto de maneira proativa ou com o mandato de alguma área de negócio que nos procura. As empresas que tem interesse conectar com a Raizen podem diretamente nas áreas de negócio mas certamente a nossa porta como o Pulse pode ser mais acolhedora. Elas podem aplicar diretamente no site e a gente faz um trabalho de curadoria e qualificação de qual momento daquele founder ou daquela founder qual que é a trilha e qual que é a maturidade do produto. primeiro um acesso e depois o time faz uma interface mesmo. E dessa qualificação hoje a gente já tem mais de mil empresas, startups qualificadas ou empresas de base tecnológica. Algumas spin-offs alguns pesquisadores também estão ali às vezes no momento de lançar produto em mercado que ficam nessa base. Dado que a gente tem essa base de inteligência a gente pode seguir de maneira proativa até uma área de negócio mas que tenha já um mapeamento de uma oportunidade. Então tem coisas setoriais que a gente já conhece. Conectividade, telemetria e aí vai. Então a gente sempre vai gerando algumas provocações para essa conexão. Seja uma reunião seja uma visita a campo. Se houver oportunidade de uma abertura e aí o modelo de negócio da empresa também tem a fit para o modelo da Raizem que é particular é uma atuação B2B diferente de um produtor tradicional a gente tem uma escala. Então a gente também tem o cuidado de encontrar um empreendedor ou uma empresa que tenha condições de nos atender. É tentador começar um projeto em toda a companhia. Então a gente com metodologia e com uma abordagem para que isso aconteça de maneira segura e controlada seguimos aí talvez por uma prova de conceito ou um projeto piloto. E aí a gente tem condições de estressar um pouco do desafio que se espera alguma hipótese que você quer testar e de fato se é o momento certo daquele empreendedor daquela solução ou o momento certo da área de negócio adotar. É porque não adianta a gente investir tempo investir recurso e depois não ter continuidade na implementação. A gente faz até hoje o cuidado depois de uma POC uma prova de conceito ou um piloto ser validado ser contratado numa esteira de fornecimento de tecnologia de fazer uma operação assistida em campo. Então a gente percebeu a necessidade de... Não é nem a bancada porque o piloto ele pode estar numa região característica por exemplo a gente produz em Jataí em Goiás Carapó no Mato Grosso do Sul e em Piracicaba. São zonas distintas inclusive de background de quem vai lidar com uma tecnologia. Então essa operação assistida é importante para manter o valor daquilo que a gente gerou e também para colher feedback de quem está na ponta seja sobre performance ou seja de oportunidade de melhorar o produto. Então acho que essa é a beleza de atuar com quem também consegue desenvolver. Então a gente tem um exemplo de uma empresa que faz pulverização com drone localizada que é a Arpac um parceirão nosso que começou a estabelecer um protocolo para pulverização localizada em cana e aí junto com o nosso time agronômico a gente estabeleceu a área de testagem que era uma área muito pequena depois de validado a gente começou num contrato de mais ou menos mil hectares. Hoje já são 33 mil hectares e de um drone foi para 16 atendendo a toda a operação. Parece bonito e fácil mas a realidade é que ao longo da implementação a gente começou a perceber dificuldades que talvez fosse falta de visão das pontas e mesmo de um treinamento e da condição que a gente deveria ter para aquele protocolo que foi estabelecido. Então um exemplo o empreendedor chegava muito cedo na área de aplicação em função de temperatura e vento. A nossa equipe chegava com a cauda 10 da manhã a gente perdia o time. Aquilo gerava efeito dominal na operação. Então a gente entendeu e com o Crachá Pulse a gente consegue fazer essa interlocução entre o empreendedor e a grande empresa para permanecer e gerar valor. Então tem vários exemplos que a gente também segue assim e segue para uma renovação de contrato para uma escalada maior ou eventualmente até começar em algumas áreas onde essencialmente não é agro dá um exemplo de uma empresa de checklist digital que começou em terminais de combustíveis com 15 usuários a mesma solução foi aplicada em parques de biologia nas usinas. depois a gente levou para a Argentina então a visão de ecossistema dentro do ecossistema o empreendedor consegue ganhar escala e tração. Então voltando a sua pergunta uma vez que a gente entende um desafio ele está mapeado a gente pode procurar de maneira proativa ou eventualmente as áreas já podem indicar uma curadoria de algum pleiro ou alguma empresa que eles já tenham visto ou interagido e a gente pode fazer ali uma avaliação por esse olhar de inovação aberta mesmo com esse chapéu. Você faz o filtro para ver se faz sentido validar ou não ou levar isso para frente. Além do filtro como a gente tem uma boa interação igual aqui com vocês a gente conhece as credenciais. Sim. Quais clientes estão atendendo é investido de algum fundo algum grande produtor tem algum gap esse gap não é para determinar um insucesso mas até para agir com alguma mentoria alguma conexão interessante. então dada essa esteira a gente consegue também receber desafios das áreas ou eventualmente fazer chamadas públicas abertas. Então a gente já fez três chamadas temáticas chamada de sustentabilidade uma chamada para energia e uma de conectividade por exemplo com a Vivi e com a Ericsson. A gente fez aí um movimento pró conectividade era uma temática muito mais ampla a gente fez ali uma seleção de startups que estavam olhando para o desafio de conectividade e aí uma delas foi a IoTag a IoTag está crescendo bastante no mercado na época ela veio com uma credencial da Case IH da CNHI e aí a gente conseguiu desenvolver um memorando de entendimento com a Case IH dessa chamada que foi feita contra os grandes players conseguimos estabelecer um piloto com 70 maquinários então começar um piloto em um maquinário já é muito difícil a gente fez um esforço muito grande mobilizando um grupo de trabalho super relevante e depois de quase um ano e meio quase dois anos de teste em campo com validação feedback pessoal da ponta inclusive condutores de maquinárias escolhedoras dando percepção a gente conseguiu numa tacada só fechar um contrato com 200 maquinários então isso para quem está começando é uma vazão e um espaço para crescer de forma super rápida e aí coisa simples que eu acho que vale a pena trazer aqui para desmistificar um pouco do deck e do powerpoint que só mostra o case do sucesso a gente estava durante a pandemia era muito difícil mobilizar as pessoas a gente conseguiu fazer um trabalho à distância com esse empreendedor que fica lá em Curitiba aplicando esses dispositivos em várias áreas da raiz ele tem uma tecnologia que consegue fazer atualização de software de firmware à distância mas o fato curioso foi a gente fazia tudo isso em sprint semanais uma metodologia de desenvolvimento rápido e aí um dos feedbacks foi olha o dispositivo ele está com um LED uma luz muito forte mas qual que é o problema disso? para quem tem três turnos na madrugada dentro da cabine gera um incômodo muito grande porque existem outros computadores de borda que geram luz e precisam gerar alertas para tomada de decisão a nossa premissa com esse piloto era manutenção de maquinário então é crucial gerar apontamento e ter uma atuação preventiva e preditiva cara, a solução da ponta foi super simples mandaram uma foto tinha uma obstrução no equipamento o que que era? uma meia de um condutor mas a meia ela abriu um caminho uma visão de feedback rápido olha, o seu produto não precisa dessa luz então foi alguém da ponta com experiência de usuário que deu um recado não precisa dessa luz então mesmo essas coisas simples a gente consegue levando a campo tendo feedback das equipes e o legal disso como que vocês pegam e demonstram porque imagina o seguinte eu vou refazer minha pergunta uma corporação do tamanho da raiz com tantas frentes tantos problemas para se resolver com tantos olhares distintos e percepções no final como que você responsável por essa conexão responsável por essa validação você mostra o impacto positivo seja operacional seja financeiro como que você traduz isso para que eles continuem inovando e continuem fazendo com que esse flow aconteça é um bom ponto porque metrificar o resultado da inovação aberta não é simples não é simples e a gente conversa com outros gestores de inovações outros executivos mesmo empreendedores que estão já numa fase de scale up e precisam levar isso para o board como é que fica essa interlocução então algumas métricas que a gente aprendeu a utilizar ao longo do tempo e já foi modelando isso também ao longo desses seis anos de atuação a gente já teve a habitação do espaço então o portfólio de startups parceiras que é relevante isso porque no final das contas eu estou gerando oportunidade de interação com os funcionários e com os colegas da empresa isso mexe com a cultura da inovação total e é difícil metrificar e é super importante eu diria que é fundamental então faz parte do nosso pilar inteligência para antecipar o que é novidade no mercado a gente tem uma questão de posicionamento que é usar a nossa interlocução com o sistema para manter a raiz como uma das líderes de mercado mas a cultura também então essa interlocução no hub com as startups em eventos é importantíssimo então o portfólio já foi um indicador depois o número de POCs ou pilotos que a gente havia desenvolvido a conversão disso em contratos e depois a gente começou a metrificar a mensurar os resultados que foram gerados e você de maneira antecipada às vezes prever o resultado de uma tecnologia que ainda não foi validada é muito difícil você parte de uma premissa daquilo que a solução pretende resolver e a gente aprendeu também a estar muito próximo da área de negócio e a gente está também na estrutura de tecnologia então já existem algumas premissas de resultado da área de negócio que foram estabelecidas por um plano estratégico de negócio que já servem para endereçar aquilo então seja redução de insumo redução de horas operacionais redução de custo operacional qualidade produtiva ganho produtivo e eventualmente até custo financeiro mensurado por exemplo de biomassa que a gente deixou de utilizar em caldeira dada uma tecnologia que foi aplicada nesse caso da startup Amirim então a gente faz uma mescla de resultados que passam às vezes até por segurança do trabalhador de soluções de tecnologia que a gente vê para evitar acidente de exposição ou mesmo exposição de reputação e impacto por exemplo a gente conseguiu emplacar um projeto com a Arbol que é uma startup americana está fazendo a tropicalização da tecnologia num fundo de impacto da Bonsucro e a Bonsucro é a principal certificadora de boas práticas socioambientais de produção da cana de açúcar então isso tem uma questão de reputação como é que a gente pode levar uma tecnologia aos fornecedores de cana parceiros com a chancela de Bonsucro para validar novas tecnologias então acho que essa mescla toda faz com que a gente mensure resultado esse resultado é útil tanto para as áreas que foram até nós buscar as soluções para a companhia como um todo porque no fim a gente endereça essa estratégia de transição energética e de tecnologias avançadas mas em números de resultado potencial a gente já chegou a 40 milhões e 5 milhões na última safra que agora nosso ano fiscal mas eu acho que é super importante isso que você comentou o valor financeiro ele vem mas tem que ter uma cultura de inovação onde não só a liderança mas também todos os elos da cadeia incentivem isso porque não adianta ter uma meta lá em cima e top down mas no dia a dia ter aquele pessoal engajado a fazer isso acontecer e aí minha pergunta para você é o seguinte quando tem uma tecnologia que nem você falou da Arabo agora que vocês estão implementando e foi validada e foi implementada como fica a responsabilidade da implementação ela é do setor ou ela é sua? tem uma expressão que às vezes é batida mas ela é muito importante para o que a gente faz que é o tal do ganha-ganha e volto um ponto inclusive sobre resultados que é importante destacar a gente vibra muito com a conquista de cada empreendedor seja de um deal de uma nova conta de um campeonato de startup de estar expondo numa feira porque é parte do esforço coletivo do ecossistema então esse ganha-ganha ele é do setor também então vestir o chapéu de Open Innovation passa talvez como você colocou beber água limpa e fresca aprender com seus erros mas quando a gente tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros também é válido é bem melhor é mais barato então assim a gente não se opõe por exemplo a startups que estão conosco atuarem em outros concorrentes porque aquilo que ela valida na nossa área pode ser aprimorada na área de terceiros e voltar pra gente eu acho que a estratégia que a gente tem é de talvez não ser o primeiro mas também não ser os últimos então a gente faz disso um mantra importante e quando a gente consegue ser o primeiro ótimo mas essa relação de ganha-ganha ela é importante porque o setor se beneficia e quando a gente fala de um setor que ele é integrado como agronegócio é uma relação de cadeia e cooperação a gente precisa originar a gente processar distribuir exportar e alguém precisa comprar e se o nosso setor ganha musculatura é bom pro país pra geração de divisa pra como a gente reconhecido lá fora e a gente melhora a questão de estruturais acho que todo mundo sai ganhando dentro do Raizen hoje tem alguma preocupação com destruição carro elétrica como que vocês enxergam esse tipo de ameaça eu não vejo como ameaça até porque hoje você me deu oportunidade pra falar de Raizen Power por exemplo então é uma nova marca dentro da Raizen que está dedicada a transição energética onde mobilidade elétrica faz parte a gente tem algumas discussões sobre os combustíveis do futuro como eu falei com o próprio etanol a gente não deixa de olhar sobre produtos renováveis com alto valor agregado entra nessa pauta hidrogênio verde o próprio biometano e o biogás que está sendo gerado a partir da vinhaça que é um subproduto bem relevante na nossa operação e a torta de filtro então eu acredito que haja espaço pra coexistência mas obviamente olhar para a disrupção faz parte do nosso trabalho inclusive como hub então seja eu como estudante de mestrado seja eu como curioso seja o time que tem esse mandato para antecipar de outros segmentos inclusive é importante acho que esse é um recado para quem trabalha aliás recado não talvez seja lugar comum para quem trabalha com inovação um recado legal para quem quer começar a gente olha o nosso setor core mas é importante que a gente se alimente de várias referências então às vezes vamos citar o caso de rastrabilidade talvez a pecuária já tenha puxado isso e esteja consolidada em outras discussões o café já faz um trabalho super relevante dada a relação que ele tem com o consumidor o nosso espaço ainda tem no espaço eu digo o suco energético tem um espaço muito bom para fazer e a gente já começou então a gente começa a ver alguns movimentos em relação a plataformas geotecnologias eventualmente blockchain ou tokenização de ativos mas são coisas que a gente já está trazendo para a discussão então passa inclusive por mobilidade elétrica por combustível do futuro mas a nossa pauta ela passa assim por desafiar status quo a gente tem que ser provocativo dentro de casa também né sim faz todo sentido mas é legal é legal entender como vocês olham para a open innovation e como que vocês estão abertos a essa conexão com o mercado porque é super importante para que a própria evolução não dependa só do P&D que é um negócio que não tem a mesma velocidade e como que vocês enxergam se eu puder passar um pouquinho da visão da raiz com relação a esse ecossistema aberto o que você vislumbra para o futuro seja a conexão com universidades com outros hubs ou com as próprias startups como que vocês enxergam a coexistência desses ecossistemas e essa pergunta ela é muito interessante porque o nosso momento hoje inclusive depois de uma jornada de seis anos se você olha a cana o ciclo normal é de cinco então está na hora da gente fazer renovar renovar o canabial a gente tem se lançado alguns desafios entre eles começar a ter uma interlocução maior com agentes do Brasil de fora do país de centros universitários e de centro de produção de P&D então a gente sabe da dificuldade às vezes de um projeto acadêmico ganhar musculatura e virar produto dificilmente talvez a nossa realidade como o Brasil ela tenha alguma particularidade em função a se comparar com outros ecossistemas sem dúvida mas acho que cabe a gente como grande corporação a gente como representante do ecossistema tentar abrir portas então semana passada a gente estava lá em Campinas na inauguração de um centro direcionado para bioenergias que tem a chancela da Embrapi e a Embrapi é uma organização de fomento a desenvolvimento a fundo perdido mas que incentiva esse olhar para quem quer pegar inclusive tecnologias de TRL mais baixo o que a gente aprendeu alguns produtos estão prontos para testar e implementar é o tal do plug-in-pock e aí a gente começou a perceber que alguns problemas do nosso setor eles talvez precisam ser desenvolvidos em conjunto então a gente levantou uma bandeira um objetivo de cocriação e aí a gente entendeu dentro da companhia também que isso leva mais tempo então uma empresa de resultado a gente tem que balancear o nosso portfólio de entregas e o nosso portfólio de projetos para que a gente tenha coisas que sejam talvez endereçadas para um curto tempo que resolvam dores mais prementes mas aquilo que dê pista para a gente trabalhar com questões que levam mais tempo que a gente vai criar algo em conjunto e tem muita coisa boa nas academias e o Brasil é um celeiro de pesquisa e é um celeiro de produção agrícola então a gente tem uma tempestade perfeita campo de prova o investimento de grandes corporações o surgimento de outros hubs e nesse sentido a interlocução com outros hubs também seja no próprio bairro de onde a gente está seja em ecossistemas onde a gente tem a presença como raiz ou que a gente vai procurar para tentar aprender então eu vou dar um exemplo de um hackathon que a gente fez para o Shellbox o Shellbox é o nosso aplicativo de pagamentos para transações em impostos e na marca nas lojas Shell Select e a gente fez um hackathon online durante a pandemia e buscando soluções para melhorar o ecossistema do Shellbox e o vencedor foi uma empresa de Ananindela do Pará então olha só como tem gente que se propõe a desenvolver dado algum problema e a gente acessou um ecossistema de lá da região norte e se você pega por exemplo a região de Manaus hoje tem produtos de valor agregado na agricultura como cacau amazônico café amazônico guaraná e psicultura e produtos para cosméticos ou medicina que demandam ali atenção de um ano por exemplo o Manaus Tech Hub é um exemplo super legal entre outros que existem então quando a gente tem uma demanda a gente não se restringe a um olhar introspectivo para o umbigo então a gente quer se conectar cada vez mais com a universidade com os centros acadêmicos e numa pegada internacional também porque alguns problemas talvez já sejam menos doloridos em outras realidades de outros países mas se eu te perguntar então quando você faz esses chamados é restrito para as startups do Brasil você abre mais ou qual a dinâmica normalmente não tem restrição e aqui nós temos bons exemplos né comente da Árabe dos Estados Unidos a gente já fez atividades com a Taranis de Israel tem muita solução de AI que vem de Israel tem muita coisa que vem Latam também a gente vê a Argentina trazendo grandes players de Agfintech ou Marketplaces tem uma realidade de cultivo interessante mas não é restrita mas tem um ponto importante que a gente também aprendeu ao longo dessa jornada quem quer desbravar o Brasil talvez tenha que ter uma operação mínima no Brasil e aí pela seguinte questão cultura idioma faz diferença e a gente brinca que na área de marketing tem ali os 4 P's de marketing produto preço praça e promoção eu diria que nesse segmento tem que ter os 4 P's de Agtech que é pé na porteira e prosa com produtor para justamente ter uma interlocução porque no nosso caso se não tivesse alguém em campo desenvolvendo o que seria a metodologia mas tendo chance de ir em loco ouvir o usuário ajustar para a necessidade que a gente tem eu poderia fazer uma chamada em qualquer idioma para qualquer país mas não faria sentido então a gente entende que o Brasil tem características estruturais e uma dimensão que permite validar muita coisa e a gente tem visto um movimento de empreendedores de fora do país que tem vindo para cá justamente porque a gente tem oportunidade a gente tem uma dimensão e uma multiplicidade de culturas agrícolas então aqui é um lugar excelente para esse tipo de validação então não é restrito a gente tem bons casos de empresas de fora mas a gente entendeu que talvez essas características para uma estrutura montada uma mínima operação montada permitem que a gente siga a nossa metodologia siga a nossa esteira e dê vazão para aquilo que a gente tem como objetivo legal olhando para o Pulse hoje como um hub de inovação que conecta funcionários com as startups qual você acha que é o grande desafio de gerir esse hub para atrair cada vez mais não só as startups mas também pessoas que queiram participar desse ecossistema eu acredito que tenha um desafio aqui muito relacionado a compreensão do que é a inovação aberta primeiramente e a gente tem esse cuidado na nossa comunicação seja comunicação interna como comunicação externa isso para separar o oba-oba do trabalho e aqui tomo cuidado falar isso aqui porque às vezes a gente transmite pelo jeito descolado das startups pelo jeito mais aberto de lidar com as relações comerciais inclusive de que não tem seriedade mas tem cara é negócio é business então aqui entender que separar o hype dá vontade de fazer algo pró-inovação então a gente quando vê o lado do colega raiz funcionário a gente entende que é necessário às vezes uma abordagem didática e a gente conseguiu definir por exemplo uma trilha de inovação aberta porque eles consumam de maneira assíncrona ou síncrona o workshop é o consumindo a gente gravou o conteúdo inclusive com o startup falando então a gente está numa jornada agora de ajudar inclusive o tal do intra empreendedorismo são esses colegas que estão em várias áreas em várias partes do Brasil entenderem o que a gente faz entenderem o que é o ecossistema e se aproximarem de maneira genuína então talvez não seja o meu momento quando surgir uma oportunidade na área eu vou levantar a mão e vou ser o embaixador para multiplicar esse trabalho então aqui o cuidado realmente a gente separa olha tem algo realmente que a gente consegue endereçar ou você vai consumir conteúdo e a gente pode gerar esse conteúdo de outra forma workshop live e comunicação fica até a dica para seguirem as nossas redes sociais e assinar a nossa newsletter mas é um trabalho importante e pessoas eu diria do lado de fora que querem conhecer também e a gente é muito aberto a fazer benchmark a fazer essa troca de conhecimento porque a gente também aprendeu lá atrás conversando com muita gente então às vezes tem empresas que nos procuram e falam eu gostaria de conhecer o modelo de entender como é que foi a dificuldade e aí eu explico que não tem um manual cada empresa tem sua cultura cada empresa tem a sua estratégia mas talvez alguns aprendizados sejam comuns então a comunicação entender que não é só top down mas de baixo para cima também funciona muito esse engajamento de pessoas e passa por gerar conexões genuínas então não é incomum pessoas que nos procuram que já fizeram um trabalho interno de entender uma oportunidade eventualmente já olharam até uma empresa que tenha conexão direta e vêm ali com uma vontade de fazer virar e a gente dá todo o suporte para que isso vire realidade mas às vezes não é o momento da área inclusive para uma decisão estratégica mas cara a gente abriu uma porta e uma interlocução e acolhe essas pessoas cultural exatamente então vai gerando depois um negócio orgânico e do lado de fora também tem um ponto importante que é a atração de talentos e aí a marca empreendedora é importante aqui o Pulse funciona como uma ferramenta também para atrair talentos desde programas de estágio e treinis ou algumas situações em que a gente encontra pessoas com perfil técnico dada interações que a gente teve desde startups que passaram a trabalhar com a gente e de outra forma também funcionário Raiz que foi trabalhar em startup para nos atender é um canal bem legal e existe uma dificuldade de atrair talentos no campo então se a gente fala hoje de ecossistema as Agtechs ou as empresas de base tecnológica elas abriram um caminho muito legal para atrair talentos das cidades para o campo também que é importantíssimo falando desde filhos de produtores ou produtoras que vão para a cidade ou para centros urbanos estudam leva aquela picadinha do empreendedorismo e voltam começam a empreender ou pessoas que estavam na cidade começam a ver oportunidade no campo fazer isso também virar realidade então é muito bom é um agro diferente é um agro que atrai por conta da tecnologia por conta da inovação por conta da novidade então é um outro perfil para um outro público faz todo sentido e aqui tem um caso super interessante como é que a gente apoiou também em trazer pessoas diferentes acho que a diversidade vem também bem como um diferencial importante para quem quer inovar diferentes pensamentos diferentes realidades diferentes backgrounds repertório a gente começou a entender não é em comum um gap que existe de profissionais de tecnologia a gente tem um time super relevante de tecnologia na raiz inclusive a gente faz parte desse time mais de 800 pessoas e aquele gap de trazer gente nova então a gente começou a perceber que existem algumas organizações e algumas empresas focadas no desenvolvimento de desenvolvedores ou pessoas para trabalhar com tecnologia algumas delas até startups mas com foco em impacto que preparam pessoas que não são necessariamente pessoas que tiveram uma formação de tecnologia ou que atuam no mercado de tecnologia então neste modelo a gente conseguiu já contratar mais de 100 pessoas entre mulheres imigrantes pessoas que tem menos acesso às portas tradicionais das corporações utilizando parceiros como a laboratória que faz um trabalho super legal para a inclusão de mulheres no mercado de tecnologia a Soul Code que faz um trabalho também focado a grupos que não tem acesso e a Tote que trabalha com imigrantes então a gente consegue também dar um boost na cultura com pessoas que tem uma diversidade cultural e histórico diferente então além do agro e das áreas que a gente atende dentro da companhia a gente começou a ajudar num programa chamado meu primeiro emprego na Raizentech é um programa grande mas que é bem acolhedor a gente fica com o coração quentinho de ver as pessoas que estão lá com a gente que passaram por essa esteira em termos de investimentos tem algum apetite dentro para criar um corporate venture capital ou de investir no equity desses startups ou esse não é um tema que o nosso modelo é de free equity então assim a gente vai muito na linha de experimentação de conhecer as novas tecnologias mapear mercado a empresa já tem feito alguns investimentos principalmente na área de energia isso são uma CM&E e são divulgações já publicadas assim para uma área específica existem discussões do modelo CVC a gente vê que outras empresas têm estabelecido o VB também o Venture Build a gente já tem acompanhado estudado e são estratégias que a gente tem olhado com carinho mas nosso modelo é testar criar essa densidade e conseguir emplacar para trazer como uma nova tecnologia homologada pelo pulso pelo time de tecnologia e eu queria te perguntar um negócio dado que tem etanol de segunda geração tem várias formas de você reutilizar tudo que é produzido na cana como que vocês se vocês estão olhando na verdade para dentro do sistema de economia circular hoje que é tema de várias várias frentes e a gente sabe que a cana eu morei em usina eu morei 8 anos na usina eu não sei quanto que é reutilizável tudo que a gente consegue produzir da cana vocês tem olhado para isso? como que vocês estão olhando para isso? eu vejo tanto como raiz enquanto pulso então o investimento em compromissos públicos de sustentabilidade por exemplo que a raiz estabeleceu já é uma forma de deixar bem nítida essa preocupação a gente lida com o ativo biológico que é a cana então a gente tem uma preocupação muito grande de que isso seja realidade tanto em área própria quanto em área de terceiros a Bonsucro é um exemplo disso também e dentro de um programa chamado Elos Raiz a gente também segue com boas práticas de produção para fornecedores parceiros então existem demandas das áreas de negócio quando eu falo área de negócio pode ser área rural área agrícola de agronômico ou de negócios agrícolas para que a gente veja essas oportunidades e no ambiente produtivo industrial que são os parques de bioenergia a gente tem geração de subprodutos subprodutos como a cinza de caldeira como a própria vinhaça como a torta de filtro que já é utilizada na operação seja para processo de fertilização processo de geração de biogás agora planta de guariba a gente já está aí com o plano de expansão mas como push também a gente é demandado para ver o melhor uso desses subprodutos ou coprodutos então desde o uso da vinhaça compactação de vinhaça uso de cinzas uso de biomassa então é algo que a gente olha assim reuso de água no processo produtivo e mesmo outros subprodutos que a gente possa entender que possam ter utilidade então sim a gente olha com atenção para a economia circular e a pegada sustentável está presente ali no nosso negócio também muito bom Ricardo infelizmente nós estamos chegando ao final passa muito rápido mas antes da gente finalizar eu queria que entender um pouquinho onde você se se você é um pesquisador onde você se atualiza onde você consome informação para estar atualizado perante todas as inovações que vem do agro ou não do agro que são off agro mas que atingem um agronegócio de alguma forma para a gente poder compartilhar com quem ainda está nos escutando legal eu tenho um pouco de mídia tradicional ainda eu gosto muito ainda de compartilhar inclusive conhecimento em mídia impressa então Plant Project é uma revista que eu tenho o maior carinho contribuiu ali com alguns textos inclusive e ela traz um aspecto de cultura gastronomia tendência inovação que é muito bacana não é só para fazer merchan não mas acompanha o trabalho e falando de Datagro que está por trás Guinastari um abraço ia puxar justamente para um evento que vai ser um marco de atualização a gente se encontrou lá no lançamento que vai ser o GAF o Global Agribusiness Festival então acho que é uma forma de se atualizar estando em eventos também e tendo conexão com pessoas mas além da revista gosto das mídias digitais então sou LinkedIn heavy user e fiz uma curadoria de perfis e acho que aqui passa desde grandes corporações outros canais grandes marcas Brasil e fora mesmo founders e VCs e ali na sua timeline pode ter um conteúdo muito bacana da realidade do dia a dia então tem muita coisa que você precisa separar o joio do trigo mas é um canal muito poderoso e em termos de conteúdo mais dinâmico sobre economia e agronegócio específico é um parceirão nosso que é o Luiz Sá que está com o projeto do AgFeed também trazendo muita coisa legal Lula é isso aí então são conteúdos que me ajudam no dia a dia como pesquisador eu descobri o Google Scholar não conhecia cara é uma ferramenta muito legal dependendo da pesquisa e o tema que você vai colocar dá para acessar papers do Brasil de fora então é quase que uma Alexandria em tempo real e eu descobri muita coisa estudando e acessando essa ferramenta então para quem precisa procurar um novo tema uma ferramenta muito bacana e free e o chat GPT ah a gente já usou alguma vez também não dá para deixar eu fui no evento da Microsoft sobre inteligência artificial que o gringo veio para cá para o Brasil e ele falou que o Brasil é um dos países que mais usa chat GPT que está à frente de outros mas usa muito com a visão profissional diferente de outros países que não conseguem olhar para essa visão profissional ainda então acho que isso é um avanço perante a a facilidade do brasileiro se adaptar eu acho que o brasileiro é um pouco mais engajado com adaptações você que é gringo pode falar eu acho que é isso mesmo de tentar ver coisas diferentes não está tão preso no no quadrado no quadrado na rotina no histórico isso é legal demais Ricardo obrigado por participar com a gente comentar um pouquinho do que é a sua história de profissional parabéns por toda sua jornada de explicar para a gente um pouquinho desse ecossistema da raiz em volta do Pulse de como vocês se comunicam de vocês conectam com os funcionários com as startups como que funciona esse processo de implementação das startups lá dentro que eu acho que é super importante e no final mostrar que é válido a corporação fazer todo esse trabalho porque tem geração de valor e geração de riqueza cultural não só cultural e financeira também e pessoal obrigado vocês que estão nos escutando não deixem de curtir de dar o joinha lá no youtube no spotify dar review compartilhar e nos sigam ali no instagram rural.ventures e também bmc.news todo domingo às 7 da manhã Rural Ventures está lá competindo com o Globo Rural mudem de canal e assistam a gente Kieran até a próxima valeu Ricardo valeu a próxima tchau 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 tchau